Alô, alô. Tô me ouvindo, hein? Quase que... Quase que o Bonichaco. Não esquece de fazer o Titão das Lendas em NA. Beleza, quando encontrar alguma eu faço. Não vai lançar o Mullet com o Bigodão? Não. Só jogo de chaco, sim. Só ver que tem muita diferença do server NA pro BR. Cara, eu acho que o servidor NA é mais jogável que o do Brasil. Mas mecanicamente não. Esses caras jogam mais pra ganhar. Porém, jogar no Low Master do NA é meio difícil. Let's go. Mid cover aqui. Coverzinho aqui. Coisa linda. Fica forte no mid. Cara, fica dando trabalho, velho. Acho que dá pra ir top, velho. Esse PF pro top foi a pior merda que eu fiz, velho. Mano, o cara morreu, velho. Cara, eu nem vi o cara morrendo, velho. Eu nem vi o cara morrendo, viado. Entendi nada, fi. O Victor ainda morreu, mano. Ah, viado. Tem uma useless bot lane. Caralho, o primo se matou. Cara, a primeira do dia eu sempre jogo meio mole, sabe? Meu molenguinha. Minha mão tá meio gelada. Gameplay não tá clean. A skillt é horrível. Então, cara, a segunda do dia eu sempre jogo meio limpe. Me sofrida. Eu tenho uma pessoa me sofrida. Me sofrida. É isso aí? Se eu sou uma pessoa me sofrida. e aí já que te mil e churucas para esses cartas velho eles estão com todos os jogos velho as cartas a descer precisa matar o cara é boa mas o garotinho e tá jogar para o meu bote agora ela tá meio criminoso lá e aí Ah Caralho No limite da trollada Tentei trollar forte aqui Ih, é foda Não precisa parar o Otávio Minuto e meio Sem Drake Um monte de coisa ainda Agora vai dar TP Ih, é foda Se ele me matasse aqui Eu ia ficar puto Já fechei um item God Foda de gankar o bot É a chance de morrer depois, né? Meu Deus, né? Caralho, velho Pode demais Quarto, você vai ter Uchi Nossa Worth Tem Aralto já Yomu de primeira não tá mais viável? Não, nerfaria Yomu E vamos bufar o Gomes Semana que vem A gente tá tomando aquele gapzão Aí em vermelho o player Tô achando o Victor muito forte, velho Todo jogo tem um Victor carregando Eu ia pegar T2, velho Vou pegar Tô indo Falou Abraço, amigo Olha o lado que eu dei nele, hein? Bom Podiam dar FF, né? Eles não dão FF Vem se Fim, você tá bem, tá com aparência de cansado É, eu dormi pouco hoje, acordei cedo pra resolver uns negócios Mas resolvi, é isso que importa Tô com dor nas costas, na real Eu joguei numa postura meio duvidosa, eu acho Tava jogando numa postura errada Morra o amigão aqui Morra o amigão aqui